A Dóxica A minha vida tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal A Dóxica, meu amor, a Dóxica A Dóxica, meu amor, a minha vida A Dóxica